Muito bem, pessoal, sejam bem-vindos à campanha do Space Today no Apoia-se. O apoia.se, para quem não sabe, é um site de financiamento coletivo brasileiro, um site que vem proporcionando grandes incentivos, grande motivação, um grande trabalho para muitos canais, para muitos projetos feitos no Brasil. Ele tem grandes vantagens de aceitar moeda nacional, boleto bancário e tudo mais. Depois vocês vão entrar aqui e vão ver todos esses tipos de apoio que você pode dar ao canal. Diferente do Patreon, que você precisa ter somente cartão de crédito internacional e tudo mais, o Apoia-se é uma plataforma muito mais, digamos, democrática. Eu acabei de criar essa campanha, criei a campanha do Space Today, para acabar com a animia na divulgação da astronomia no Brasil, aqui no apoia.se. Então, se você entrar no apoia.se, você vai ver a minha campanha. Tem um vídeo aqui de apresentação, tem todo um texto aqui para você ler um pouco sobre a minha história na divulgação científica, principalmente na divulgação da astronomia no Brasil. E aqui do lado você tem as metas e, além das metas, você tem também a questão das doações. Então, as recompensas para as pessoas que doaram. Você pode começar doando R$1,00 e pode chegar aí até R$150,00, quem quiser. Isso aí foi eu que estabeleci. Mas você pode começar doando R$1,00, não tem problema nenhum. Você já vai ter seu nome na lista dos apoiadores do canal. E as recompensas e as metas, na verdade, são metas muito mais, digamos, pé no chão do que as metas que eu estabeleci lá no Patreon. Eu criei o Patreon um ano atrás e o Patreon eu resolvi fazer, como eu falo lá, meu repositório de sonhos. Então, tem coisas ali que eu sei que são muito complicadas de serem alcançadas. Aqui no apoia.se, eu resolvi fazer metas muito mais simples e muito mais fáceis de serem realizadas. E metas que têm muito a ver com o que vocês pedem para mim. Como, por exemplo, um Space Today Responde com o dia certinho. Uma live com os apoiadores, uma live com o dia certo também. A criação de um podcast, ou seja, tem muita coisa para ser feita aqui. Um especial, especiais semanais, que muita gente pede. Por que você não faz um especial assim, assim, assado? Então, tudo isso só será possível ser realizado com esse apoio. Quer dizer que o canal vai acabar? Não. Quer dizer que vai diminuir o conteúdo no canal? Também não. Muitas dessas metas, da mesma maneira que eu fiz com o Patreon, vão acabar sendo cumpridas ao longo do ano, à medida que eu vou tentar colocar mais conteúdo de astronomia no canal. Então, por que do apoia? Por que apoiar o canal? É importante você apoiar canais, principalmente divulgação científica. Isso aí eu falo. Vocês podem procurar vários e vários canais de divulgação científica. O Primata Falante tem campanha aqui no apoia.se, o canal do Slow tem campanha no apoia.se, porque divulgar ciência no Brasil não é uma tarefa fácil. A gente precisa fazer pesquisa, a gente perde um tempo montando um roteiro, tentando passar o conteúdo da melhor forma possível para todos vocês, e isso requer tempo, requer dinheiro também para você fazer um material de qualidade para todo mundo. Então, na verdade, o apoio do canal é para isso, é para ajudar o canal a se manter, é para ajudar o canal a crescer cada vez mais, e a cada vez mais ter conteúdo de astronomia, para quem gosta de astronomia, óbvio. Tem muitas metas aqui, como eu já falei, eu vou continuar, vão acabar sendo cumpridas durante o ano. Mas você pode entrar aqui, você vai ver as metas, e vocês vão ver as doações e as recompensas que quem doar vai ter. Como que eu faço para então achar o Space Today no apoia.se? Você entra no apoia.se, esse é o site que você tem que entrar, apoia.se, você pode entrar e buscar pelo Space Today aqui, Space Today, você vai ver ele aqui, na hora que você clicar aqui já vai cair na campanha que eu criei. Você pode ler, ler aqui, assista o vídeo, eu recomendo para você entender um pouco melhor o porquê de ter criado tudo isso, ler as metas, ler as recompensas, e se você achar que deve me apoiar, você acha que é legal me apoiar, você entra aqui, faz um cadastro com o seu nome, seu e-mail, cria uma senha, data de nascimento e se cadastra. Com esse cadastro, com esse login feito, você então vai ter, vai estar apto aí, a apoiar os canais que você quiser. Existem vários canais muito legais aqui no apoia.se. Então, esse aqui é um trecho de um vídeo, ele vai entrar em alguns vídeos nesse começo aí, para eu tentar dar uma divulgada nessa campanha, ele vai estar também sendo divulgado aí nas minhas redes sociais, para que vocês tomem conhecimento da campanha que eu gerei aqui, da campanha do Space Today no apoia.se. Espero que vocês entendam de coração o que é isso, espero que vocês não entendam errado, eu não estou aqui mendigando nada para ninguém, mesmo porque eu não vou acabar com o canal, eu não vou diminuir o conteúdo no canal, mas chega um momento que a gente precisa de um incentivo maior, de uma motivação maior, para fazer determinadas ações, determinadas coisas que são interessantes para o canal, que são interessantes para o conteúdo, e para continuar propagando aí o conhecimento de astronomia para todos vocês. Eu conto com a ajuda de vocês, até para divulgar, para ler, para pelo menos entender o que eu estou falando aqui no apoia.se. Leiam, entendam, eu sei que a situação não é fácil, nós estamos vivendo uma crise muito grande, e isso tem implicações muito grandes também no apoio a conteúdos aí feitos na internet, no YouTube, onde quer que seja, eu entendo isso perfeitamente, isso aí não vai mudar nenhum, em nenhum momento vai mudar a minha relação com todos vocês. Mas pelo menos vão lá, dêem uma lida, entendam, entendam as metas, entendam as recompensas, se você achar justo, se você achar interessante, está aí uma maneira de ajudar o Space Today a crescer, e de ajudar, por que não, a astronomia também a crescer no Brasil. Obrigado a todo mundo que está inscrito no canal, obrigado a esse ano de 2016 que foi fantástico, a esse ano de 2017 que vai ser legal também, a todos os outros anos, conto com vocês em tudo, não só aqui no apoia, não só lá no Patreon, mas também em tudo. E um recado, se você é patrão e está vendo esse vídeo, corre lá no Patreon, porque tem um vídeo lá explicando direitinho como que vai ser essa transição, essa transferência do Patreon para o apoia.se. Eu vou explicar tudo direitinho, vocês não vão perder nada, muito pelo contrário, vocês só vão ganhar. Pessoal, muito obrigado por tudo até agora no canal, o canal só existe por conta de vocês, quero agradecer do fundo do coração por tudo que vocês têm feito pelo canal durante todo esse tempo, muito obrigado por tudo, fui!